Olá pessoal, eu sou a Luiza, enviada especial da Flashbike da Alemanha aqui em Paris esse final de semana e aí vou mostrar pra vocês rapidinho como funciona o sistema de aluguel de bike a gente tem a bike com o aplicativo Mobike, você vai lá, unlock, escaneia o QR Code Prontinho, fez o som, a bike está agora liberada pra gente fazer o passeio a gente vai fazer agora uma corrida até a Torre Eiffel Ano de bike em Paris e o ano de patinete E aí a gente também aluga bike, como em qualquer outro lugar do mundo hoje em dia com o QR Code e dá pra visitar muita coisa linda, muito monumento agora a gente está indo pra Torre, um beijo Andamos, andamos, andamos de bike E aí o que apareceu? La Torre, aqui em Paris Como eu tinha dito, a bike funciona normal aqui também Bike pra alugar em todo mundo, é uma alternativa sustentável de meios de transporte que você gasta umas calorias e ainda se diverte muito, beijos